A tetracampeã mundial Ana Marcela Cunha, atleta da Unisanta, confirmou o favoritismo e venceu a terceira etapa do circuito mundial de águas abertas, Fina Marathon Series, 2019, disputado em Setúbal, em Portugal. A brasileira completou os 10 quilômetros da prova com o tempo de 1 hora 41 minutos 12 segundos e 9 milésimos, apenas um centésimo à frente da vice-campeã olímpica italiana Raquel Bruni. Esta foi a vitória de número 22 na carreira de Ana Marcela, que agora se tornou a maior vencedora da história em etapas do circuito mundial. Ela ultrapassou o alemão Thomas Lurz, já aposentado, que tinha 21 triunfos. Neste domingo, a brasileira seguiu para a Hungria, onde no final de semana que vem disputa a quarta etapa do circuito, o último compromisso oficial antes do Mundial da Coreia em julho. A competição no país asiático é seletiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. E da natação, vamos para o futebol, jogando na vila. O Santos derrotou ontem o Atlético Mineiro e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. O Peixe abriu o placar aos 39 minutos com Sacha de cabeça. Ainda na primeira etapa, em lance que contou com o auxílio do VAR, o Santos ampliou com Jean Mota batendo pênalti. 2 a 0. No segundo tempo, o Atlético Mineiro diminuiu nesse chute cruzado de Alejandro. E o alvinegro praiano matou o jogo nessa bela cobrança de falta de Carlos Sanches. Com a vitória, o Peixe chegou aos 17 pontos e assumiu a vice-liderança isolada do Brasileirão. O time do técnico Sampaoli volta a campo contra o Corinthians na quarta-feira. O clássico vai ser disputado às 9h30 da noite, novamente na Vila Belmeiro. E sobre a vitória do Santos e a participação dos times paulistas na oitava rodada do Brasileirão, eu converso agora com o jornalista do Santa Portal, Rodrigo Martins. Rodrigo, boa noite, obrigado por participar aqui com a gente. O jogo contra o Atlético, como eu disse, nós comentamos aqui na semana passada, tivesse sido o primeiro pela Copa do Brasil lá, que jogado no Pacaembu, fosse jogado aqui, e talvez a história fosse outra hoje, não é, Rodrigo? Boa noite, Irineu, boa noite a todos. É um exercício difícil de fazer, né, de adivinhar o que poderia acontecer, mas realmente ontem o Santos demonstrou a força dele jogando na Vila Belmiro. É um estádio que, até pelas características de proximidade, né, da arquibancada com o campo, ele exerce ali uma pressão sobre o adversário que outros estádios acabam não exercendo. E as características do jogo, como você mesmo já disse aqui agora, foi igual também, não é, Rodrigo? É, então... As duas equipes se comportaram de maneira muito parecida em relação ao jogo anterior, não é? O primeiro tempo estava muito parecido com o segundo tempo do jogo contra o Atlético lá no Pacaembu. A diferença é que o Santos foi mais feliz em aproveitar as chances. Abriu ali o placar com o Eduardo Sacha, teve esse pênalti aí com o auxílio do VAR, que quem estava no estádio ficou um pouco perdido, para saber o que estava sendo marcado, mas foi um pênalti ali que foi bem observado pela equipe. Mesmo quem estava assistindo a transmissão pela TV também, né? Ficou na dúvida porque não tinha que morrer o replay, né? Sabia se era a favor do Santos, contra o Santos, ninguém falava nada, ninguém mostrava nada. Exatamente. E aí, no segundo tempo, o Santos teve chances aí para ampliar, acabou sofrendo um gol e teve ali um momento de sufoco, que o Atlético Mineiro foi para cima e poderia ter chegado em empate, mas o Santos conseguiu, ali com o gol do Carlos Sanches, conseguiu definir a vitória e poderia até ter feito aí o quarto gol, o Sanches perdeu debaixo da trave, Soteldo também teve uma boa chance para marcar, mas foi uma boa vitória, é uma vitória que afasta pelo menos um pouco essa sensação de pressão. O que dá para projetar aí para o próximo confronto contra o Corinthians também na Vila, Rodrigo? É um jogo, é mais um jogo de seis pontos, né? Nesse campeonato que a gente vê aí o líder disparando, o Palmeiras, o Santos assumiu a vice-liderança, o Corinthians tem um jogo a menos, então é importante essa vitória para o Santos, não só pela questão da pontuação, de fechar bem esse ciclo antes da Copa América, como também para deixar um pouquinho mais para trás um rival direto ali por uma vaga na Libertadores e até pelo título. Você citou aí o Palmeiras, um gol solitário contra o Atlético Paranaense, garantiu aí mais três pontos. Sim. Se a gente pensar que ainda faltam três pontos a serem computados, né? Na classificação do Flamengo. Daquele jogo contra o Botafogo. No jogo contra o Botafogo, gol do Rafael Veiga, ex-Atlético Paranaense também. O Palmeiras, ele foi mais uma atuação segura do Palmeiras, né? Ele é um time que não encanta, porém é um time muito eficiente, né? O Palmeiras, ele consegue levar o jogo ali numa temperatura morna e acabou tendo esse lance do pênalti para o Dudu, em cima do Dudu, aliás, que o Rafael Veiga converteu, mais três pontos para o Palmeiras, que vai caminhando aí numa campanha muito forte, num ritmo muito bom. Você é daqueles que acha que o Palmeiras já pode pegar a taça, botar embaixo do braço e ir embora ou não? Eu acho que é muito cedo, mas também a gente tem que admitir que é muito difícil tirar o título do Palmeiras pela regularidade da equipe. Uma equipe muito consistente, que perde muito pouco ponto. Bom, São Paulo e Corinthians empataram em 0x0, o Tricolor foi a Santa Catarina enfrentar lá o Havaí, né? Sim. E os corintianos a Belo Horizonte para pegar o Cruzeiro. Cada um só levou um ponto para casa, a gente estava falando da classificação, oitavo São Paulo, nono Corinthians, 13 e 12 pontos, respectivamente. Sim, é. O São Paulo vive ali um problema, o Cuca ainda não conseguiu encontrar a melhor formação do São Paulo. O São Paulo vem sofrendo muito com problemas de lesões também, problemas físicos. Já o Corinthians era um jogo que poderia ter conquistado um resultado melhor ali, o Cruzeiro em má fase, mas o Corinthians acabou não conseguindo aproveitar essa chance. E o goleiro do Corinthians acabou sendo bem exigido e fez uma grande partida. Sim, não é o Cássio, é o reserva do gás. É, tem o Walter ali que fecha o gol também. Bom, para finalizar, falar um pouquinho das seleções, né? Tanto a feminina como a masculina jogaram, 7 a 0 no Amistoso contra Honduras, não dá para analisar muito essa partida, né, Rodrigo? É um jogo que serve muito mais para dar confiança aos jogadores, né? O Brasil vem de uma pressão aí pós-Copa do Mundo, de encontrar uma melhor formação do ciclo visando o Qatar 2022. Essa é uma vitória que serve para dar ritmo de jogo e confiança, não mais que isso. O Brasil joga na sexta-feira agora, Rodrigo? Isso, contra a Bolívia, às 9h30 da noite, no Morumbi. É a abertura já da Copa América? A abertura da competição, estreia brasileira. E as meninas estrearam bem, né? Contra a França, 3 a 0 na Copa da França, 3 a 0 sobre a Jamaica. Foi uma vitória tranquila aí, o Brasil teve o desfalque da Marta, que é a melhor jogadora do mundo. Mesmo assim, acabou sendo o suficiente a atuação da equipe, fez um jogo consistente, conseguiu fazer uma boa estreia, 3 a 0. 3 gols da Cristiane, né? É, Cristiane... Até pela história, né? Depressão, abandona a seleção, volta... Mas é uma goleadora nata e mostrou o faro de gol dela nessa partida. Foi decisiva e vamos esperar aí. O Brasil tem um próximo jogo na quinta-feira contra a Austrália, a uma da tarde, horário de Brasília, pela segunda rodada da fase de gols. A Austrália foi derrotada de virada pela Itália, né? Isso, 2 a 1. Rodrigo, obrigado pela participação, uma boa noite para você. Obrigado, Irineu, boa noite a todos.